Música Olá, muito bem-vindos ao Feminíssimo Adeleza e Saúde Estamos de vinheta nova Lindo, parabéns Que linda, quero dar os parabéns para a nossa editora, designer, a Júri Que montou essa vinheta super bacana E é uma vinheta que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, não é? Exatamente Que é essa questão de a mulher se gostar, se amar na idade em que está Com o cabelo que ela quer, ela ser o que ela quer ser, não é? E eu acho que, mais do que nunca, hoje, as mulheres estão querendo esse poder De poder ser quem elas querem ser Ser totalmente independente Sem dúvida Em todos os quesitos, não é? Então nós estamos aqui toda semana, não é, Gilson? Para levantar a autoestima das mulheres Para elas saberem que podem tudo o que querem Exatamente Tem uma influência diretamente ligada, não é? Sim, exato Porque quando tu te sente bonita, tu te sente mais poderosa, mais forte E hoje a gente vai mostrar uma transformação É, baseado bastante no visagismo Que é aquela questão que a gente, às vezes, faz a pergunta, né, Karen? O que que tu, como tu quer ser vista pelo mundo, né? Sim Como uma pessoa gostaria de ser vista pelo mundo, aos olhos dos outros? E por si própria também, né? A nossa modelo é a Ângela Não é uma modelo É uma advogada Mas poderia ser, porque ainda não é? Poderia, tem um perfil maravilhoso Um formato de gosto lindo Posso dar um parênteses? Claro Se está solteira Também E é um bom partido É, é verdade E eu e a Dani, mas fizemos uma transformação Presta atenção no antes e depois Para vocês verem, assim, como A Ângela ficou radiante Não é? Ela já é uma mulher muito bonita E eles só realçaram ainda mais a beleza Exato A gente trabalhou com os pontos fortes dela, né? Cabelo, formato de rosto Aí a Dani colocou uma maquiagem Nada, com um pouco desagido, não é? Sim É isso aí Então, o programa está no ar a partir de agora Nós esperamos que vocês gostem Porque, claro, a gente sempre faz muito carinho Sem dúvida Bom, estamos agora aqui E no Gilson Colares, visagios e beleza Para ver a transformação da Ângela A Ângela que tinha um cabelo longo Louro, não é? E a Ângela me diz uma coisa Tu viesse aqui com que ideia? Tu queria o quê? O que não estava te satisfazendo aí? Sabe quando parece que está tudo Sempre igual? Sim Poderia colocar um batom Uma maquiagem diferente Sempre estava com aquela mesma cara Vou te dizer Com essa transformação Com essa franja Agora eu estou me sentindo uma nova mulher Parece que me deu mais poder, sabe? É impressionante como faz a diferença Muito Eu estou me sentindo ótimo As pessoas se dão conta Como essa mudança externa Também ajuda aqui dentro Muito, muito Não é? E tu fizesse uma mudança bem radical Porque foi de corte De cor, não é? Corte, cor e inclusive a maquiagem Não, eu ia falar Ah, esses cílios a gente quer colar pra sempre Não é de ela, é de ela Ai, eu não acredito nisso É meu, é meu Eu achei abençoado por Deus Já é? Nossa É dela, cara Só valorizou Só valorizou Eu não sabia Eu não sabia Como ela tem o pelo muito loirinho, Carmen A gente tem que passar um rímel Aqueles pênios da raiz do cílios Poder, né? Que é o que dá o poderinho Que é o que dá pra ela A cor de olho que ela tem Já tem o cílio É só colocar a cor, né? Então valoriza, né? E tudo veio A gente trabalhou muito Trazendo pro olhar Porque a franja também remete ao olhar Isso Então é um trabalho assim De visagino bem completo Claro Unido, né? Meu e da Dani De valorizar os pontos, né? Exatamente E valorizar o corte Valorizar o cabelo que ela tem Ela tinha o cabelo bem longo Quase inteiro Pois é, bem inteiro Eu sugeri fazer o cabelo no ombro Porque ela podia não gostar Mas eu sei o que É uma responsabilidade É uma responsabilidade Porque a maquiagem do avô Saiu, né? Da minha cabeça O cabelo tem que ser a crescer É, mas ficou lindo O que que tu fizesse no cabelo dela, Gilson? Eu cortei Eu fiz um long bob nela Ela tava com o cabelo Quase no meio das costas, né, Ágila? A gente cortou na altura do ombro Tá Ele é ligeiramente mais longo na frente Mas muito discreto Quase não aparece Que é o corte supermodelo Exatamente O cabelo dela é fininho, liso Valorizei O que eu mais me preocupei Foi valorizar o olhar dela Trazendo essa franja Como as franjas estão super em alta Claro Abriu uma estação Então é impressionante A franja é o contorno E todo o estilo de franja, né? Cara, desde a franja mais reta Mais curta A franja mais longa Então, baseado no formato de rosto dela Eu trouxe essa franja mais longa Que uma franja reta Ia marcar muito o formato do rosto Então eu trouxe uma franja mais errada Não, e esse corte Mais repicada E o cabelo também Tá um pouco repicado também Justamente pra Ela pode usar ele liso Claro Natural E hoje a gente trabalha com bem liso Pra dar um efeito mais Não, ele deu uma vacidade Ele ficou Poder Ele deu poder Exatamente Porque as vezes as pessoas falam muito É muito comum, né? A Dani que trabalha com isso também De que o cabelo longo Só é que dá poder O cabelo mais curto Não dá poder Depende da forma Acho que deixa até mais mulherão, né? Isso depende De momento E passa aquela coisa De mulher com personalidade Exatamente Não dá atitude Eu acho que Eu resumiria esse corte de cabelo Em atitude, sabe? É verdade Porque a cor ficou perfeita Com essa raiz um pouquinho mais sombreada É, tá esfumada a raiz dela, né? Bem claro Mas descendo Ficou maravilhoso E a maquiagem? A maquiagem, Carmen Eu procurei assim Uma tendência que tá bem alta agora É os tons terrosos, né? Nos olhos E como ela tem o olho azul É uma cor que contrasta E realça muito mais os olhos dela Pobre, não? O que que não contrasta? Azul Ele já tem um cílio natural Ele já tem o óleo azul Então eu procurei fazer três tons de marrom Mais quente Daí um cor de terra mesmo E um cobre E usei sombra embaixo Pra esfumar E o delineador gatinho Uma pele bem neutra Uma pele que pode ser usada pro diantinho E o batom mais meio O que a gente tá assim, ó É que ela não tá maquiada Ela só tá colorida Só realçou os olhos, né? Não é uma coisa desviada Ela vai a qualquer lugar E a maquiagem é só no cabelo, né? Que ela vai do trabalho Com certeza Pra um jantar De uma festa No final do dia, se for o caso Tá super atual, né? Tô pronta pra ter uma audiência, né? Prontíssima, né? E com certeza Pra ser muito Levada a sério Exatamente Mulher de verdade É É isso aí É assim que eu tô me sentindo Obrigada E a gente quis mostrar pra vocês Um pouquinho do que o visagismo E a maquiagem também Não deixa de ser É evidente que é um visagismo também Sem dúvida Porque a gente tem que fazer Muitas interpretações, não é? Pra fazer uma boa maquiagem De maquiagem Não deixa de ser Baseada no visagismo Porque a Dani tem muita sensibilidade De fazer aquilo Aquilo que vai se adequar à pessoa Claro E sempre respeitando O que o cliente gosta O que o cliente quer Como o cliente vai se sentir Então muitas vezes A pessoa que tem a sensibilidade As pessoas não precisam Nem ter uma formação em visagismo Claro Pra trabalhar intuitivamente Mas tu sabe que É a sensibilidade de cada profissional E a Dani tem isso A Dani tem isso A Dani tem esse cuidado A pessoa Ah, eu gosto assim Eu gosto assado E ela vai adequando Ao estilo da pessoa Não, eu digo assim Eu costumo dizer Que a mão da Dani é mágica É mágica Porque a Dani Ela é muito intuitiva Como tu dissesse E o trabalho que ela faz É artístico É uma arte Porque essa mistura aqui De sombra Você acha um pouquinho o olho E o Anjo Isso aqui tu não consegue Nunca 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 Isso aqui tu tem que ter uma mão Pra conseguir um equilíbrio Exato Não é? E por isso que a gente é fã dela Como você diz a verdade Não é? Então tá gente Olha, super parabéns Obrigada Pela transformação Da Angela Obrigada E Angela Curte, aproveita esse momento É o dia de dia Mulher de cabelos Mais descontraídos Ai, eu tô me sentindo linda Porque tu ficasse muito linda Viu? Obrigada Graças ao Gilson e a Dani Obrigada E é uma beleza Ah, tá Obrigada Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lia Sou consultora comercial aqui da Silhouette Oi gente, eu sou a Juliana Sou coordenadora técnica aqui da Silhouette Windows Nós estamos aqui hoje Pra falar sobre os tratamentos faciais E alguns corporais também Que voltam, né? Com maior força Agora com a passada do verão, né? Chegada do outono Tratamentos um pouquinho mais invasivos Digamos assim, né? São as terapias E aí que a gente tem que ter o maior cuidado Com a questão de exposição ao sol Entre outras coisas Então vem a época Que a gente retoma certos tratamentos Rádio frequência fracionada Microagulhamento Foto-rediverecimento Sobre o microagulhamento A gente até tem uma novidade, né? Tem uma novidade O microagulhamento agora Nesse ano da Silhouette É especial O padrão dele aí Vocês vão me dizer que é top Que é ouro Microagulhamento ouro Mas isso fica pra um próximo Próximo programa, né? Além da rádio fracionada Do microagulhamento mesmo Do fotorreju Enfim São tratamentos Pensando em questão de colágeno Elastina Manchas Tudo pra o resvernecimento mesmo Também volta com maior força A fotodepilação Né? Que agora Passando o verão Que era uma das contraindicações Né? Para as pessoas que não conhecem Então o tratamento Ele tem que ter o cuidado Com a exposição ao sol Com a questão da hidratação da pele Então agora no inverno Na verdade é a época De tratar com força A gente atacar Os pelinhos Fazendo ação de colágeno De elastina Então são as terapias Que tem algumas restrições Na questão do verão Mas que agora Com a entrada noturna A gente consegue focar Então nesses tratamentos E é bem interessante Tem bastante coisa boa A gente tem protocolos Exclusivos da Silhouette Que são desenvolvidos Pelo nosso centro de pesquisa E estudos lá em São Paulo Né? Então a gente tá com um protocolo Especial pra receber vocês agora Pra essas terapias Em relação a fotodepilação É o tratamento Na verdade A fotodepilação É uma depilação progressiva Né? Pensando na redução Aí ao longo do tratamento De em torno de 80% A 90% dos pelos Dá pra ser feito Em diversas regiões Incluindo a própria face Né? Virilha Axila Meia perna Enfim Entre outras A intenção é justamente Chegar no próximo verão Com a pele já lisinha Né? Além de claro Os benefícios armais Que o tratamento Nos traz Né? O colamento da região Que tá sendo tratada Melhora de foliculite Qualidade mesmo Da pele Por questão de colagem E elastina Né? Isso tudo Melhora como tratamento E além disso tudo Dos benefícios Que esse tratamento Já nos traz Nós temos agora Pra abril Uma melhora Na questão ainda Do valor Né? Que é um diferencial A mais Do nosso tratamento De 69 a sessão Está por 49,90 Então o plano Com 10 sessões Ou da foto Depilação Ou do foto Reenvelhecimento Por 49,90 Então agora Além de todos Os benefícios Com esse valor Especialíssimo Quem não conhece Não tem mais desculpa Pra não vir conhecer O tratamento da Silas Esperamos por vocês Meu nome é Ana Lúcia A saúde está maravilhosamente bem Não existe idade Pra ser feliz O que tiver que fazer Pra viver bem Eu farei Se você for No lugar certo Você vai realizar O seu sonho Eu tinha pavor De dentista Pavor Mas descobri Que pra tudo isso Tem uma solução Oral sim Nosso carinho Constrói sorrisos Música Música Sempre com você Ali no bairro Das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor Para o seu sorriso Ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos Mais modernos do mundo Profissionais especializados Capacitados E treinados Em todas as áreas Da odontologia Atendimento personalizado Com carinho Respeito E preço justo Liderado pela Doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux Pós-graduada Em implantologia E prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria E ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia Bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso Está no Centro Odontológico 590 Música Hoje é dia de falar de Universal Pio Para quem está vindo da praia Para quem já tomou sol suficiente Já estamos na reta final do verão Chegou a hora de fazer o Universal Pio Não é, doutor? É, chegou a hora de cuidar da pele É Eu digo que o Universal Pio É É É É É uma das melhores Coisas com Com as quais eu já trabalhei Para Para uniformizar a pele É, no ano passado Eu fiz o Universal Pio Fiquei muito satisfeita com o resultado Porque eu não gosto de fazer nada em vazio E foi muito tranquilo É, ele é muito tranquilo porque Ele até a gente chama de pire de verão Porque tu pode fazê-lo em pleno verão Sem problema nenhum Eu me lembro, me recordo quando tu fizeste Fizesse no marco Sim, eu não parei de gravar, né? Fizesse acho que numa quinta É, foi numa quinta E gravaste na terça-feira Na terça-feira tu já fez uma gravação, né? Quando fez a primeira etapa Não, e saí normalmente no final de semana Porque o máximo assim que aconteceu Foi um rosadinho Rosadinho Então ele é um pire que tem uma característica É um pire de fenol De fenol atenuado E que tem uma característica Toda especial O mesmo pire pode ser superficial, médio ou profundo Com o mesmo material que nós usamos É pra fazer o superficial Se a gente repetir no outro dia Eu fiz o superficial ou médio? Não, fizesse o profundo, né? Fizesse os três Ah, é verdade Fizesse os três Então, o superficial Se faz uma aplicação Ele é um líquido Que é passado no rosto com cotonete Seguido de um creme O paciente vai embora Acho que já não tá nem lembrando mais, né? O que passou pra ajudar? Não, ele foi tão rápido Agora eu me lembro Que eu fiz os três meses Vai pra casa No outro dia retorna Se ele quiser o superficial Mantém com uma aplicação Claro E aí vai usar um creme Pra potencializar o efeito do pire Esse é um pire mais voltado Pra tirar manchas escuras Que agora é uma época que as pessoas voltam Voltam manchadas da praia Voltam manchadas da praia Pelo contato permanente com o sol Ele é um pire pra uniformizar Pra tirar aquela camada mais grossa da pele Mas esse não atenua as rugas Esse atenua as rugas bem fininhas Tá Bom, esse mesmo pire se reaplicado no outro dia pela manhã Onde está? No outro dia Eu faço hoje Amanhã 24 horas repete Então nós transformamos um pire que era superficial E um pire profundo O modo de aplicar é o mesmo Aplica com ootonete Muito rápido 10 minutos 10 minutos Tá pronto Passa o creme O paciente vai embora E leva o creme Que é o melanoblock Sim Que é pra evitar o escurecimento Ou pra tirar o escurecimento Que já aconteceu E aí nós temos um pire Um pire médio Que já trata as rugas Os pezinhos de galinha Mais finos Se eu quiser transformar Em um pire profundo É só repetir pela terceira vez Ou no terceiro dia Ou 15 dias após Que foi o que tu fizeste Sim Ou ainda 30 dias após Eu estou Porque eu já afinei A pele já afinou Com as duas primeiras As duas primeiras As manchas já estão saindo Então eu reaplico E eu faço aí um pire profundo Que tira algumas rugas Não vai tirar aqueles sucos Bem profundos Mais profundos Mas dá uma boa atenuada Mas dá uma muito boa atenuada A pele fica com vício A pele fica bem bonita E as manchas E fica uniforme Nós conseguimos uniformizar Obviamente Já que nós estamos falando em pire Então nós temos ainda Teríamos não com universal pire Mas nós teríamos também com fenol Se a pessoa quiser Se está com o rosto detonado Se a pessoa quiser Se quiser rejuvenescer 20 anos Porque dizem que dá Um rejuvenescimento de 20 anos Não é? Dá um bom rejuvenescimento Então nós temos também Fenol atenuado Mas ele é fenol a 88% Aí já é um pire mais radical E que serve para as pessoas Que estão com a pele Muito estragada Muito estragada Com este pire De fenol a 88% A gente pode prometer Uma eliminação De 90% E é incrível o resultado Não é? É incrível Eu gosto muito Os pacientes Têm gostado bastante E ele é uma ferramenta Para quem trabalha Para quem gosta de trabalhar Com beleza Ele é uma ferramenta Que a gente pode A gente pode prever O resultado E pode assinar Dá para assinar O contrato Se não sair 90% Das rugas Eu devolvo o dinheiro Por quê? Porque sabe A satisfação Ou devolvo A satisfação Do paciente É grande Porque as rugas Realmente São eliminadas Não E a diferença Que tem Desse pire Mais profundo Para um tratamento Para alguma coisa Mais invasiva Seja uma cirurgia plástica É que o pire Mais profundo Ele vai te ver Ajuvenescer 20 anos Mas ele vai te deixar Com o rosto Que tu tinha Quando tu era mais novo E a cirurgia plástica Às vezes Ela modifica Tu não fica Com o rosto Que tu tinha Quando tu era novo Não Porque é uma Modificação Da dinâmica Da dinâmica Facial Essa que é a diferença Entre o rosto Não é Na plástica Se intervém Na dinâmica Se puxa Se tira Um pedaço Da pele No pire Não A própria pele Que encolhe Diminui de tamanho Se submeteu Ao pilim de fenol Esse 80% 80% 88% 88% E Depois O resultado Final Era muito Parecido Quando ela ganhou A coroa Esse Eu acho Que eu vi Essa É Não era É o doutor José Kakovic Isso Não era Uma plástica Onde tu vai Repuxar E realmente Tu vai Mudar a dinâmica Do teu rosto É Não muda Isso que é bom Não muda A dinâmica Sim E E A pele Isso é o mais Impressionante Tem algum trabalho Que mostra Que a pele É Assume Características De pele Jovem Porque Numa Numa Cirurgia de Lift E Também Tem indicações Diferentes Claro Quando nós Temos só Flacidez Daí a indicação Tem que fazer Lift Mas quando nós Temos um Acúmulo De rugas Na testa Embaixo do olho A pálpebra Tá grande Tá precisando De cirurgia Nós temos Aquele Pristadinho Ou até As pessoas Que não gostam De se Subimente A cirurgia Também Porque O bilindifenol É uma coisa Muito rápida A nível De consultório Não é Tu não precisa Te internar Não Tu não precisa Tomar anestesia Nada Não é Não O custo Se compararmos Com o lift Facial O custo É 50% É Também São muitos São muitos fatores São muitos fatores Mas claro Existem indicações Que não dá Para o bilindifenol Tem que ser plástico Mas entre terapias Que não são Não são terapias invasivas Eu classifico Os fenóis Os pires de fenóis Os mais Os que eu mais gosto São os que Aliás a gente gosta Com aquilo que sai Para trabalhar E eu acho Que para tu te submeter A uma cirurgia Eu acho que ela tem que ser A última A última possibilidade Assim A última alternativa Tu tem que antes Fazer tudo o que tem Que não seja tão invasivo Exatamente Mas é uma excelente Eu considero Um excelente Um excelente tratamento E que realmente A gente pode dizer Que dá resultado E o Dr. Cadeu É um dos poucos Que faz aqui No Rio Grande do Sul Não é Dr. Cadeu Foi um dos pioneiros Não é Olha Eu não sei Se eu fui pioneiro Mas eu faço Peeling de fenol Desde 1998 É muito tempo Muito externo Eu fui até L'Aviv Aprendi lá Com o Dr. Lioran Finkse Que foi um dos Dos precursores Que atenuou Que atenuou O fenol Então aprendi A técnica E adorei O trabalho dele E até hoje Eu aplico O mesmo trabalho Que eu aplicava Lá em 1998 É isso aí Esse é o momento ideal Para nós nos submetermos A esse tipo de Ao universal peel Ou a esse peeling De fenol Mais Esse 89% Porque agora É a hora De tirar as manchas Tirar as rugas E ficar com a pele Nos trinques No inverno Não é Obrigada por hoje O Dr. Cadeu Atende aqui Na Mesoclinica A Mesoclinica Já está há muitos anos Nesse mesmo endereço Aqui na Florença e Gartu A semana que vem É claro Que a gente volta aqui Visagismo O que é o visagismo O visagismo Já está sendo Difundido no Brasil Já faz alguns anos Mas muitas pessoas Ainda não sabem Exatamente o que é O visagismo Para que serve O visagismo O visagismo Vem da palavra Visage Que quer dizer face Em francês E ele é usado Para adequar A personalidade Com o seu visual Com o seu estilo de vida Nisso A gente baseia Várias coisas O figurino O tipo de roupa Que a pessoa usa As cores Que a pessoa gosta O estilo de vida A profissão Seja ele Advogado Médico Publicitário Engenheiro N profissões E isso vale Tanto para o homem Como para a mulher Para adequar Até a Não só a forma de rosto Como até o corpo também Já tivemos casos De pessoas que usaram O visagismo Até para emagrecer Que queria mudar O visual Que queria mudar A cor do cabelo Que queria mudar O comprimento Do cabelo Então o visagismo Ele é muito amplo E ele vale Para tudo Na vida de uma pessoa Mas no salão de beleza Ele é usado muito Para efeitos de maquiagem Para afinar o rosto Para alongar o rosto Ou para deixar esse rosto Mais harmonizado Com o penteado Isso se baseia Nas cores da maquiagem Na cor do cabelo No tipo de penteado Então ele é usado Para várias coisas Dentro da estética Principalmente Em termos de cabelo E maquiagem A maquiagem Como não é uma coisa Tão dia a dia Falando de maquiagem De festa Obviamente Mas principalmente No cabelo No corte do cabelo Um corte de cabelo Com uma cor de cabelo A gente pode disfarçar Um nariz Que seja um pouquinho maior Um queixo Que seja menor Ou até mais proeminente Uma testa Muito grande Ou uma testa Muito pequenininha Então o visagismo É justamente para isso É para equilibrar As formas do rosto Com o estilo de cabelo Com o estilo de maquiagem E também Com a cor do cabelo Com a cor do cabelo A gente também consegue Disfarçar Pequenas imperfeições Do rosto Então ele é muito amplo E dá para fazer Uma infinidade de coisas Adequando A sua personalidade Esse é um pouco Do visagino Quem quiser saber mais Quiser se informar mais Quiser fazer uma consultoria Eu estou aqui À disposição De segunda a sábado Das nove às oito à noite Sempre que precisarem Pode me procurar Esse serviço de consultoria Não tem custo nenhum Então quando precisarem Tiver em dúvida E quiserem mudar o visual Pode me procurar Que eu vou estar À disposição de vocês Então hoje é uma Pequena dica Do que é o visagismo Para quem quiser saber Um pouco mais Me procure Que eu vou estar aqui Esperando por vocês Até a próxima Um beijão Você sabia que a fábrica Dos óculos Tem laboratório próprio E fabrica suas lentes E é sobre elas Que nós vamos falar hoje Sobre as lentes Para óculos de grau As lentes multifocais São as lentes Com foco para longe Intermediário E perto E normalmente As pessoas de 45 anos Já necessitam elas A fábrica dos óculos Tem laboratório próprio Que trabalha Com matéria-prima Dos melhores produtores Mundiais de lentes Como Rodenstock ZEISS E toda a linha Varilux Nós temos que ter muito cuidado Na hora de escolher As nossas lentes Para saber se elas são De boa procedência Aqui na fábrica dos óculos Nós compramos com toda a confiança Afinal A fábrica dos óculos Possui laboratório próprio Mas tem também A loja física Para consumidor final Aqui na fábrica dos óculos Nós contamos com a experiência De mais de 30 anos Do professor Enio Que é a referência Quando nós falamos em ótica E aqui Além, claro Das nossas lentes Das armações E dos óculos solares Nós encontramos As melhores marcas Os melhores preços A fábrica dos óculos Fica aqui Na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Veja Vim Constant E essa foi a dica de hoje E agora nós estamos aqui Direto da Oralcim E toda semana Nós falamos em implantes dentares E naquela questão funcional Não é? Da odontologia E hoje nós vamos falar Da estética Não é? Doutor Que é também Um grande forte Aqui da Oralcim Que é toda essa parte estética Ou seja A gente ficar com sorriso lindo Não é? Seja com facetas Clareamentos Tudo que a odontologia Pode nos oferecer Exatamente Tudo que a odontologia Pode proporcionar Para o nosso paciente A Oralcim Também pode oferecer A Oralcim Apesar de nós Trabalhamos muito forte Com o tratamento Com implantes dentares Né, Carmen? A Oralcim É uma clínica completa Claro Então a estética também É um trabalho Que a gente realiza Com grande intensidade Aqui na clínica Nós temos especialistas Aqui na clínica Que desenvolvem Esse trabalho Então aquele sorriso De artista Que são lentes de contato Facetas Laminados Clareamentos Todo esse conceito De uma odontologia integral É realizado aqui também Na Oralcim Pois é Hoje em dia As pessoas estão muito Em busca Não é? Do sorriso perfeito Antes não era tanto assim Não é? Não, antigamente Primeiro não se tinha Tanta preocupação Com a saúde bucal Claro Isso pensando lá 20, 40 anos atrás Tanto é que você extraia dente Você estava fazendo dentadura Né, próteses móveis Ali você conseguia Uma certa estética Apesar das próteses móveis Né Tem as limitações delas Mas era o que se fazia Aí a odontologia foi pulindo Os implantes apareceram Para resolver A questão funcional Que as próteses convencionais Não permitem Mas diariamente Hoje em tempos modernos Século XXI A preocupação já passa a ser outra Além da questão de saúde bucal A estética Faz parte de um conceito Maior De bem-estar também Então a saúde dos dentes E a estética do sorriso Hoje tem muita importância Principalmente na vida das mulheres Que são mais vaidosas Mas os homens já estão preocupados Com isso também Isso sem falar Que, claro Isso é importante para nós Que os dentes mais branquinhos Rejuvenescem O formato Não é Desses dentes Também rejuvenescem E às vezes podem até mudar As feições Não é Por isso que A gente já ouviu falar Várias vezes Até já falamos aqui Sobre isso Que antes de tu fazer Uma cirurgia plástica O ideal é testar com os dentes Que te sonham Exatamente Há uma preocupação muito grande Nesse sentido E cuidar Primeiro desses dentes A questão estética dos dentes Claro É hoje primordial Porque Primeiro é questão de saúde mesmo E em segundo lugar A questão de estética E bem-estar pessoal O autoestima Sim E a partir do A gente percebe isso No dia a dia Com os pacientes Onde ele faz Esse tratamento estético Mudando, por exemplo Aquele paciente Que tem espaço Entre os dentes O paciente Que tem problemas periodotais Recupera Toda a questão estética Com faceta Com laminados Com porcelana Com clareamento Passa Faceta e laminada É a mesma coisa? Ele tem uma Todos são em porcelana Tá Há uma diferença ali Na confecção A faceta Ela é um pouquinho Mais grossa É realizada mais Para dentes Que tem restaurações Muito grandes Que precisa de fazer Um pequeno desgaste No dente Para recobrir Esses defeitos No dente O laminado O leite de contato Ele tem uma espessura Que pode ser De até 0,3 milímetros É muito fino Tão fino Quanto uma leite de contato Não, mas falando Em estética As mulheres Com certeza Vão adorar saber Que quando tu coloca Alguma faceta Projeta um pouquinho A boca Você fica muito mais evidente Claro Tão simples Carlinhos Você fazer um claramento Você já E é muito sutil Muito sutil As leites de contato As facetas São sutis também São muito pequenos Um detalhe Que você modifica Na boca E faz Uma mudança Gigantesca E feito esse primeiro passo A gente tem que estar No lado As pessoas Principalmente as mulheres Ou homens Também Estão buscando já Uma outra alternativa Ou uma outra Plus O que seria Agregar esse tratamento Usando-se de Botox De preenchimentos Para justamente Ver a face E fechar Tudo Isso é tudo feito Hoje Dentro do consultório Tanto o Botox Quanto o preenchimento A faceta O profissional Ele enxerga O paciente Num todo Não é? Para deixar ele Em uma aparência Bem harmônica Não é? Doutor Tem que existir Primeira consulta Para verificar Essa procurada O paciente Fazer um estudo Da base Estruturado Para que O tratamento Primeiro Tenha o resultado estético Mas tenha também a durabilidade Que se almeja Quer dizer Tem que ter que ser A longo prazo A quanto tempo dura Uma faceta de porcelana? Valeu muito A gente tem históricos De 10 anos Alguns casos menos Mas tem casos De mais tempo Enfim É muito variável Também É importante Que a gente A gente faz orientação Para o paciente Mas que é importante Também que ele cuide Desse Claro Tudo vai depender Do cuidado E a gente Orienta Desde o uso Do fio dental A escovação Quanto em relação Também a matigação Só que a matigação Que é a parte funcional É responsabilidade nossa Ao instalarmos A leite A data A sua cita E fizermos Toda aquela questão De todo o trocamento estético Para que ele possa Efetivamente usar E usar sem risco Sem medo de nenhum poder Realmente de matigar Uma mancina Uma mancina Uma limpa de rígidos Ter realmente vida normal Sem preocupação nenhuma Sim Daí vem a importância De nós procurarmos Profissionais Que estejam Muito capacitados E habilitados Para esse tipo de serviço Porque assim como A gente vê Trabalhos lindos A gente vê aberrações Não é Doutor Pessoas que fazem No caso de facetas Brancas demais E que daí O aspecto não fica natural Porque a cor Eu imagino que Ela é muito particular Não é Ela vai depender De cada um Não existe Uma cor padrão O que fica bonito Não é Exatamente Por isso uma regra Nós costumos trabalhar Com um padrão natural Que pode ser mais harmonioso Para aquele paciente Às vezes pode ser Um formato que tem Um pouco mais triangular Um pouco mais quadrado Um pouco mais arredondado É muito personalizado É personalizado Tem que ser personalizado E às vezes pode ter Uma pessoa que preferiu Que era o doutor Que era o doutor Dentes brancos Claro A cor do leite É possível fazer? Vai ficar natural? Depende Pode ser que para aquele perfil Que tem Para aquele paciente Que tem uma pele mais clara O olho mais clara Pode ser que o cacho Que tenha um dentinho mais claro Mas De repente não Então a gente procura orientar E visualizando A gente faz todo um bocado A gente chama Estuda através de fotos Enceramento de aeronáutico Faz um test drive Hoje é possível fazer um test drive Sim, professora desse Vê, não é? Exatamente Consegue fazer Uma moldagem E mandar para o laboratório Uma confecção Claro Que ele vai usar ali Que ele vai usar ali Durante umas horas Durante um dia Levar para casa Para mostrar para as pessoas Como é que pode ficar Gostando A gente Inicia a ter um trabalho Realmente definitivo É um auxílio Acha que é a necessidade De uma pequena mudança Para nós também é importante fazer isso Porque a gente percebe Às vezes é uma necessidade De uma pequena mudança Claro Então é muito importante isso A gente faz todo esse conceito De atendimento Já desde a base Do profissional especializado Para que o trabalho Seja entregue De uma forma Acontento De forma integral Para o nosso paciente Doutor Me diz uma coisa Assim Eu vou pegar um exemplo De uma artista Que não é? Brasileira Que a gente pode falar E que Ela tem uma aparência Muito jovem Apesar de já estar Na terceira idade Que é a Suzana Vieira E ela fez esses dois dentinhos Um pouquinho mais longos Isso rejuvenesce Não é? Sim Acontece Dentes Conforme a gente vai passando Os anos A gente vai passando Na idade É natural A gente sofreu desgaste Nos dentes Isso remete A também Ter uma face mais envelhecida A partir do momento Que você repete esses dentes Com esses tratamentos Você rejuvenesce Você faz um planeamento Você tem dentes Novos novamente Você rejuvenesce O teu sorriso E claro A tua personalidade Então A gente perceber Como no caso Da Suzana Vieira Que ela fez Um tratamento estético Cuida Da pele Cuida Da sua saúde Geral Hoje A gente percebe É natural A gente perceber Que ela não apresenta A idade que tem Não E ela está bem dentro Da idade dela Sim Não tem nada exagerado Ali Porque também Não adianta Tu fazer uma plástica Tu te repuxar toda E não cuidar Dos dentes Que eu acho que eles são Principal É o pilar da estética facial Sem dúvida É o pilar da estética facial São os dentes Então é muito importante Começar por ali Aí você pode fazer No gradativamente Ou até associado Todo esse conceito Sim Hoje tu consegue fazer Tudo isso dentro do consultório O odontológico Que é maravilhoso Exatamente Exatamente Pode fazer tudo Dentro de um consultório só Como a gente tem hoje A disponibilidade No consultório odontológico Aqui na Oralcim Também por exemplo Você De realizar o tratamento Com estética Dental E também fazer o seu botó Com o seu preenchimento Que hoje está liberado Para o seu profissional Aqui o dentista Que é hoje Tido como o profissional Mais capacitado Para realizar isso Justamente na face Até porque ele tem Todo o conhecimento Nessa região Conhecimento da face Exatamente Isso é fundamental E é fundamental Nosso trabalho É claro Na mão de profissionais Qualificados para isso E é por isso Que nós estamos aqui Na Oralcim A Oralcim Que é referência Já na América Latina São mais de 100 clínicas Espalhadas no Brasil Inteiro Mais de 100 não Vai chegar 100 não é? Já estamos Já estamos Então já estamos Em 100 clínicas Espalhadas No Brasil inteiro E aqui em Porto Alegre Nós temos duas unidades Da Oralcim Super confortáveis Com profissionais Maravilhosos E que vão fazer Um serviço Correto Super transparente Extremamente Honesto A Oralcim Fica na Azenha Ali na Avenida João Pessoa E também tem Oralcim Aqui no bairro Higienópolis Aqui é Higienópolis Auxiladora Auxiladora Gente, olhem só onde é que eu estou hoje Em frente à sede da Oralcim A Oralcim que é a rede número um de implantes no Brasil inteiro A Oralcim está há 13 anos atuando no mercado São milhares de pacientes atendidos todo mês Na rede de clínicas referência em implantes dentares do Brasil Uma clínica onde você vai encontrar tudo o que precisa para o seu tratamento odontológico Especialmente o que há de mais moderno tratamento com implantes dentares A estrutura da Oralcim é moderna, atual e majestosa Sala de recepção ampla e aconchegante Aqui, no dia da sua avaliação Você já realiza o seu exame no centro radiológico E faz sua avaliação com especialistas As salas de consultório são completas e modernas Os equipamentos de última geração Tudo montado e organizado Pensando na segurança dos seus pacientes E tem mais Na Oralcim você realiza seu tratamento com profissionais especializados e experientes E que vão lhe dar toda a atenção que você merece Você encontra duas Oralcim em Porto Alegre No bairro Azenha e no bairro Auxiliadora Aqui na Oralcim você realiza todo tipo de tratamento Quer mudar o seu sorriso com as novíssimas lentes de contato dentais? A Oralcim faz para você Quer substituir suas próteses móveis por dentes fixos? Isso é possível através do tratamento com implantes dentares E a Oralcim é referência nesse assunto Venha você também para a Oralcim Ligue já, agende a sua consulta E venha ver o carinho com que a Oralcim constrói sorrisos Música E venha ver o carinho com que a Oralcim constrói sorrisos Música E venha ver o carinho com que a Oralcim constrói sorrisos E venha ver o carinho com que a Oralcim constrói sorrisos Música Direto da clínica do Dr. Carlos Queer em cirurgia plástica Nós vamos conversar hoje sobre chectomia Está todo mundo falando, não é, Dr.? É um procedimento que gera curiosidade em muitas pessoas Porque parece uma coisa muito nova e na realidade é uma cirurgia que é antiga Pois é, engraçado que todo mundo está falando nisso agora Eu acho que pelo poder da mídia, pela difusão da informação Às vezes surge uma novidade Então na realidade é um procedimento do arsenal Que a gente tem para mexer no rosto Que antigamente não se usava muito Os pacientes não conheciam muito Talvez o cirurgião não oferecesse Mas assim, como é uma cirurgia Que muita gente ligada à moda fez Isso aí ganhou uma dimensão grande Então assim, ele é um procedimento Acho que muita gente nem sabe o que é Para quem não sabe o que é Existe uma bolinha de gordura Dentro da bochecha Essa é a organização Que ela faz a pessoa ter essa bochecha um pouquinho mais soltada Então assim, esse é o nome Que dá um mario infantil até Dá um mario infantil As crianças têm essa gordurinha que se chama bola de bichar Daí o nome Bichar que não tem mudo Então assim, o nome desse anatomista francesa Ele descobriu que tinha uma bolinha de gordura Que era muito grande Nas crianças E que ia diminuindo com o tempo Algumas pessoas persistem com essa gordurinha Na bochecha maior Que são aquelas pessoas com uma bochecha mais Parece que infantiliza Um pouquinho mais infantil Essa bolinha de gordura tem o poder de rejuvenescer Em alguns casos Em alguns casos infantiliza um pouquinho o rosto Então a avaliação De quem vai se beneficiar com essa cirurgia Ela tem que ser feita junto Claro Com um cirurgião Para definir quem é que vai se beneficiar E quem é que não vai As pessoas que procuram um rosto um pouquinho mais angulado E com as maçãs do rosto mais salientes E a mandíbula um pouquinho mais aparente Se beneficiam Dessa bichectomia As pessoas que estão procurando um rosto um pouquinho mais jovial E não necessariamente traços um pouquinho mais marcantes no rosto Não adianta fazer Bichectomia é simplesmente por fazer Porque o rosto vai ganhar alguns áreas que a pessoa não está procurando Então é muito comum A procura por pacientes que querem o rosto um pouquinho Com os ossos aparecendo um pouquinho mais A maçã do rosto um pouquinho mais marcada A mandíbula um pouquinho mais angulada Porque diminuindo a bochecha Essas estruturas que rodeiam a bochecha vão aparecer mais É muito comum Modelos, atrizes É, nós temos, por exemplo, Madonna, Angelina Jolie Mulheres que vão fazer concursos de beleza Porque normalmente um rosto um pouquinho mais marcante Nessa, quem vai fazer foto de rosto Sim Pede muito essa cirurgia Mas beneficia também o pescoço Que não tem exposição a vida mais frequente Claro E que se for o ano Porque assim, esse procedimento deixa o rosto um pouco mais magro Então se a pessoa quer ficar com a sensação do rosto um pouco mais magro Funciona bem Não, nessa onda de selfies A gente vê muita gente que na hora de fazer a selfie Chuta a bochecha pra parecer mais magra É muito comum em mulheres Que tem a bochecha muito saliente O resultado é muito bom Pessoas com mais idade A gente não faz porque vai acentuar uma perda de volume no rosto Então normalmente a gente não faz Então assim, em geral As pessoas com mais idade procuram o cirurgião Pra resolver outros problemas Flacidez no rosto E a gente não oferece Então às vezes as pessoas que vão se beneficiar Não ficam sabendo desse procedimento Mas agora assim, como tem se falado muito disso Eu acho interessante esclarecer Toda aquela pessoa que quer a sensação do rosto um pouquinho mais afilada As maçãs do rosto um pouquinho mais proeminente Sem ter que encher a maçã do rosto A outra solução é afinar um pouquinho Sim, porque antes a gente imaginava Que pra ter aquela maçã proeminente Teria que preencher E daí tu vê resultados assim Tem das duas situações Aquela pessoa que já tem a maçã do rosto um pouquinho saliente Talvez não vá se beneficiar com o preenchimento Claro A maçã do rosto vai ficar exagerada Então aquela pessoa que já tem o rosto magro Quer ficar com a maçã do rosto um pouquinho mais saliente Às vezes vai se beneficiar de um preenchimento Sim Na lá, dessa região A mesma coisa pra mandíbula Mas em algumas situações não O rosto é bem harmônico, bem simétrico Na realidade, o procedimento mais indicado É o afinamento dessa região da bochecha química Que se passa por dentro da boca Não tem cicatriz interna O procedimento com anestesia local e sensação Feito no consultório Praticamente na mente não fica roxo O resultado é suave, mas bem marcante Bem visível Então quem tiver curiosidade Você vai só ver antes, depois da maçã De algumas outras atletas Que vai ter uma ideia mais ou menos Do que se consegue com esse tipo de prânio Não, e tu percebe que a pessoa Os homens ficam com o ar mais másculo E as mulheres Um pouco mais magra um pouquinho O famoso carão Carão de modelo Muitas pacientes pedem isso aí Porque dá uma afinadinha nessa região E consegue salientar os outros traços do rosto Sem ter que mexer nesses outros traços Existe alguma idade pra indicação A partir de quando Que se pode fazer Porque a gente vê hoje Muitas meninas novas Que se expõem muito Nas mídias sociais E já acham Que podem sair fazendo tudo Pra ficar Mas assim, no geral Entre 20 e 50 anos É onde se faz Mas Tem meninas jovens Que se beneficiam Tem que ser bem avaliado O critério É um procedimento Que pode ter um ótimo resultado O importante é ter um bom profissional E a orientação desse profissional E é um procedimento assim Que ele não causa uma mudança Muito intensa Sim Então assim As pessoas podem fazer sem medo As pessoas percebem que isso tá melhor Mas não sabem nem tudo o que é Não é? Muito obrigada por hoje Uma semana que vem a gente volta E agora nós falamos direto aqui Da sala dos milagres Aqui é onde os milagres acontecem Não é, Dani? Aqui a gente faz de tudo Para as mulheres ficarem mais lindas Aumentarem a autoestima E isso é barato, Dani Isso é demais, né? Isso dá um prazer muito grande pra gente E hoje a gente vai falar de cílios Porque a Diandra disse que tem os cílios retinhos Não é, Diandra? Sim, bem pra baixo É Encontramos uma coisa na Diandra Um defeito só nela Não dá nem pra chamar de defeito Não dá nem pra chamar de defeito Porque ela tem os cílios enormes, né? Sim Encortados, pretos, só que são mais retinhos E hoje a gente sabia que ia achar uma coisa Dani, e como solucionaram? Que eles fizessem uma permanente de cílios Que são permanente de cílios Com uns bobs novos que eu tenho Que são de silicone Deixa eu pegar eles aqui E são esses aqui Tem vários tamanhos O cílio dela é bem grande E daí a gente procurou curvar De uma forma que ficasse bem levantado Mas natural, mais aberto E que ela não precise fazer uso do Cruvex Que prejudica ele O Cruvex vai mastigando os cílios Em lugares diferentes Então às vezes ele vai ficando todo irregular Claro E muitas vezes quebra Então o ideal é fazer o permanente de cílios O permanente tem uma durabilidade de um mês e meio a dois meses No caso dela nós pintamos também Porque toda a química dá uma desbotadinha no pelo, nos cílios Claro E nós pintamos também Que dispensa ter uso do rímel É, pra quem não gosta O rímel dá um pouco mais de volume, né? Não, mas no dia a dia No dia a dia Não, é perfeito pra praia Tu já tinha feito, Diandra? Tu já tinha feito há muito tempo Só que não foram com esses bórdos E o que aconteceu? Meus cílios ficaram muito curvados Vocês pareceram menores Sim, daí fica aquela coisa enroladinha Exatamente Faz um looping e acaba E não fica natural Não fica natural E a pessoa fica com os cílios mais curtos E acaba, assim, sujando Claro O rímel Não fica muito prático, sabe, Carmen? E também Assim ficou o aspecto extremamente natural Super natural Super natural O cílio dela é assim Bem aberto É, parece que é assim Não parece que foi feito nada Nenhum procedimento E a tintura de cílios dura em torno de 30 dias Daí tem que Daí se a pessoa quer Tem que refazer com um pouco mais de frequência E os cílios em torno de dois meses Maravilhoso E é em vida normal Não precisa ter nenhum outro cuidado Se a pessoa tem o cílio longo e reto É o ideal É mergulhoso Já guardar com o cílio Viradinho E ainda pintado Não tem coisa melhor É um charme, né? É um charme Já guarda pronta Já guarda pronta Eu disse É uma facilidade, né? Claro Nessa sala aqui da Dani A gente descobre cada coisa, gente Vocês não têm noção Porque tem solução pra tudo, não é? Pra tudo Pra tudo, pra tudo É verdade Tudo dá-se um jeito E dá pra realçar e melhorar a beleza das mulheres É isso aí, ó Permanente de cílios já Mas com silicone Aqui na Dani Pra ficar com aspecto natural Obrigada por hoje Eu que agradeço Obrigada, Diandra Bem-vindos Você se sente inseguro? Não esqueça que insegurança Às vezes é simplesmente um sentimento interno O que que acontece? Põe a sua insegurança na gaveta E veja a vida como ela realmente se apresenta Ou seja, qualidades e defeitos Aquilo que estiver bom Continua-se assim Aquilo que não estiver Olhamos com tranquilidade E a maturidade de quem sempre pode aperfeiçoar Aquilo que pode e deve ser melhorado Esse é o nosso compromisso E não se esqueça Conquiste a vida Até mais Nosso programa hoje fica por aqui E a gente espera que tenha ajudado vocês Nesse empoderamento, não é? Vão ser todas super poderosas A gente está sempre disponível aqui Pra ajudar as mulheres a ficarem cada vez mais poderosas Com certeza Esse é o nosso papel E eu quero agradecer com muito carinho Essa equipe maravilhosa que me empodera toda semana Que me ajuda, ó Quando a gente tá lá embaixo Eles botam a gente lá pra cima Também ao Magic Tan Que eu faço aqui Ao Dr. Tadeu Martins A Joselene Bruno Micropigmentadora A melhor, diga-se de passagem E também a Siloids Ah, e o Dr. Carlos Fili Semana que vem a gente está de volta Então com mais um Feminíssima Beleza e Saúde Mas nós esperamos vocês Lá nas nossas redes sociais No nosso Instagram No nosso Face Pra saber todos os nossos leitinhos Cheio de zicas ótimas É isso aí Obrigada por hoje Obrigada